A gente ensina a gente e vamos seguindo a nossa cultura, né? Parabéns, obrigado! Obrigado! Olha aí que coisa gostosa! Tá muito bom! Obrigado! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Aplausos Aplausos Aplausos